A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Heads up! Look out! Let's get up that ladder Hell, I think we gotta go through this tunnel Reloaded! Eita! Caralho, que porra foi essa daí? Só alternando, eu vou ver a parte disso. Só alternando as montadas ali no Leon. Ai, caralho, velho! Eu estou debaixo! Alguém, ajuda-me! Ainda, 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 eu vou pegar você para trás de seus pés. E aí, nós temos que ir. Não, mas foi assim, quatro, três ou quatro vezes. Eu estou mais parecido, viu, cara? Cuidado! Eu estou debaixo! Eu estou debaixo! Como mal você está? Eu vou fazer. Vamos lá, alguém quer me ajudar. Obrigado, muito obrigado. Eu tenho um para você. Vamos lá, cara, me abrime. Eu vou levar super. Eu estou debaixo do espera. Pronto! Desculpa! Pronto! 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 Eu estou em problemas! Você está em uma forma de mal. Se você não encontrar alguma ajuda, você não vai sobreviver outro aqui. Bem, isso foi bem. Reloadado! 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 Não vai olhar! Shhh... Onde está? Isso é incrível! Não! 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 É... A gente ativa e vai pra casa. Naquele finalzinho. não! 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 Eu te dou uma! Ah... Não! É! Cova-me, eu vou curtir! Estou rodando! Estou rodando! Estou rodando! Estou rodando! Estou rodando! Estou rodando! O que aconteceu é isso? Deve ter socorro. Estou rodando! Estou rodando aqui dentro! Estou rodando! Estou rodando! Estou rodando! O que é isso? Eu estou fugindo da Witch. Eu estou fugindo da Witch. Eu não tenho nem um foguinho para colocar nela. Vixe! Cara, a mão usou a dedo da peste. Certo! 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 O que é isso? Reloadando! Certo! Certo! O que é isso? Acosta! 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 Eu vou tentar ativar uma rápida e correr de volta para casa. Cara, a gente defendeu na Mulance. O que é isso? O que é isso? Melhor ir na casa? Será? Qual é a casa que eu estou falando naquela casa ali? Antes da Mulance? Sim? Eu nunca fiquei lá não. Não! Mas pode tentar. O que é isso? Tu acha que é melhor? O que é bom? Não, mas... Eu não sei... É... Eu não sei no White 8 como é que é, entendeu? Ele só vem da frente aqui. Onde? Na Mulance. Colar! Colar! Acosta! Acosta! A Speed tem no costo porque tem que ir em cima dela não. O Hunter! Colar! Mas a gente sempre que matava. Ah! Antes dela aparecer... Mas tudo bem, vamos ficar aqui. Ativei essa... As vezes que eu joguei esse mapa com o Jones, realmente eu fiquei aqui. Não... Não... Colar! 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 Vou lá, vou ser lá. Vou pegar a bala. São duas? Não, é só uma. É só um, não. Ficou. 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 É isso aí mesmo que a gente fazer. Colocar os gandões ali. Ficou. 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 O que é isso? Cuidado! Vocês podem usar a mão. Cuidado! 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 Obrigado, Lewis. Reloadando! Obrigado. Obrigado. Oh, sim. Vocês me matam para poder pegar minha arma depois com medo. Vou chegar até a 6. Não estou sentindo muito frio. Ah, eu não vou fazer isso. Rápido! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Cuidado! 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 Olha isso! Olha isso! Olha! Viu? É só abrir a porta! Ele nasceu porque... Isso aqui eu acho mais complicado. Viu? Quando eu digo que não pode deixar a porta aberta. Ele abriu a porta. O Smoker nasceu. O pior que eu já vi nascer... Tem que fechar a porta e ficar no fundo da sala. Porque eu já vi nascer nas costas com a porta fechada. Era eu que estava nasçando na porta. Era eu que estava nasçando na porta. Aí nasceu nas minhas costas. Isso é verdade. Ah, aconteceu comigo também. Eita! É que voou o cara no meu mal aí. Eu amo ele! Eu amo ele! Vai aqui! Vai aqui! Vai aqui! Vai aqui! É que é isso! Olha aí! Viu? 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 Ok, longo prazo, longo prazo. Como é que diabo que eu estou com a mão? Eu estou com a mão. Eu estou com a mão. Olha só. Caralho, isso me sube! Arquitetos aqui! Não, não... Não se perca a gente. Arquitetos aqui! Francis, usare seu primeiro aid kit! O que é isso? E como foi esse que te dá, querido? Um walker lá. Você não pode puxar se eu não me... Pegou o CMR, foi? Isso aconteceu, cara? Ué cara, eu pulei, ele pulou, eu não pego nada. Eu vi o CMR de hockey voando, cara, foi muito engraçado a minha tela. Não, mais engraçado do que os dois jocks alternando a tua cabeça, não foi não. Não foi. Não foi. Me memoraram, então eu perco a minha boca. Me revisaram. Cara, sério, foi puta desgraça, um pulava, aí depois o outro pulava, eu falei, mas que porra que tá acontecendo aqui? Eu tô explosivo, hein? Não fica perto de mim, não. Mas eu bem tô. Eu vou precisar de mim. Cargher! Não! Tá tudo bebendo em mim! Ah! Eu preciso de ajuda! Ajuda! Você tá bem? Cadê a melee? Ali me veio a magna. Felipe, porque eu tô de sniper. Me mata rápido aqui, ressuscita, por favor. Eu tô de medo! 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 Come on! Come on! Get up! Deixa a pils aí, por favor! Obrigado. Eu tenho algo pra você. Vai, 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 vai. Vamos... Tem uma pipa aqui no chão. 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 Eu vou jogar aqui. É a minha. Já vi, já vi. Tem uma pipa aqui no chão. Eu tô bombado. Eu tô bombado. Aqui, toma isso. Tem uma pipa aqui no chão. Deixa ele ir, deixa ele ir. De nada. A unidade não. Tem uma pipa aqui no chão. De nada. E aí vai, pode? De nada. O que é 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 ? Agora eu vou bi... Sai, sai. Vou embora. Vou embora. Vai, 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 vai. Deixa, deixa... Eu tô de medo! Vai! Chega, chega aí. Eu tô bem, chega aí. Ae, ae, ae... Double timer para a sala de segurança, pessoal! Eu preciso de ajuda aqui! Francis! Francis! Mas deixa, deixa. Se eu abrir a porta até para matar, esses desgraçados podem aparecer nas minhas costas. Ae! Zoe! Eu preciso de ajuda! Bem, isso não foi tão bem. Sniper ou doze? Sniper ou doze? O meu é... A K saem doze? E o perigo que me chama, por favor. Eu vou precisar dessas pilhas. Rapaz, eu não acho a K, mano. É tão boa. Esse aqui pode ir mais um pouco tranquilo. R$%1. É um... R$%1. 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 L$%1. V$%1. R$%1. R$%1. J$%1. E um, devido! R$%1. R$%1. tá tomando um caralho e eu ia voltar chato cara tem uma pipa aí atrás de clientes e aí a 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 e o o o o o o O que é isso? Fico mais perto dele não, ele só anda de melee. Que que anda de magna ai vocês dois né, agora eu vou perto de vocês, não tinha caído. E eu ando de magna. Não dá como ver na porra de melee cara. Ah mas você viu um cara com 50 Hunter nas minhas costas cara. Olha só! Você vai precisar de eles. Ele tem um monte de limão. Tchau! Tchau! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! Ah, s***! Help! FIER IN THE HOLE! Oh, eu modo que eu preciso de ajuda! Williens, fica sua mão aí! FIER IN LIBOTY! FIER IN THE HOLE! Cover me, I'm gonna heal! Nup! Not a chance! E lá, eles vão ter respawnado logo para o que é que é bom. Não é comum e sempre assim. Não é agora. Caracter! Carcer! Help me! Reloading! Ata! Ata! O que é? Francis, usa o primeiro-aid-a-kit. Mas não é seu, velho. Não, eu passei no caminho. Já vai ativando aí. E aí, eu estou indo me curar. Eu estou me curando aqui, aguentei. Vou usar os bagulhos. Se você pode me ouvir, por favor. Olá? Olha a minha espécie. A minha espécie. A minha espécie aqui. A minha espécie aqui. A minha espécie aqui. Ok. Ah, tem os galões lá, né? Pode ir, Ryan. Eu vou usar os galões. Ok. O que é isso? Tem um boomer na esquerda aí Hum, hum É uma direita da banda E não vai puxar Não! 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 Nunca vi ele puxando daí. Nunca vi ele puxando daí. Eita, coca! Ah! Uh! Tinha terminando! Ficou violento! O que é isso? Ele é falecendo na casa e pula de mim. Eu estou levando isso aqui. Olha como é isso, cara. Olha como é isso, cara. Olha como é isso, Piggy. Reloadando! Você ainda não está terminado, vamos lá! Não é da tempo ou não, ó. Man, deu um tiro na perna. Morri nessa manha, gente. Caralho, eu fui seguido até o último segundo, velho. Charger, 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 atrás de você. Todo mundo que vai... Ah, salvou o leão, você ferra! Não, não, eu posso que tu morre. Eu posso... Beleza. Não, 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 não. Vamos botar aqui, cara. Que zora. Eu estou aqui! Zoe, pate-se. Tem que ter que ver. Tinto, passa pelo meu corpo. Não, 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 não. Eu acho que não vai dar problema não. Vamos pro Caio, vamos pro Caio. Olha aí, o outro aí, ó. Vocês estão separados aí, eu vou ver a calça. Algo fácil pra eles. Morreu. Tem que ter que ver. Apenas o caio. Tch...! Tch...! Reloading! Reloading! Descibe aqui. Vou levar. Cadê? Reloading! Dois da porta. Cadê o que acha? Estou indo para a porta. Estou indo para a porta. Estou indo para a porta. Help! Que senti? Reloading! Vamos! Estou indo para a porta. Estou indo para a porta. Hahahaha! Que senti? Estou indo para a porta. Está aberto. Reloading! Reloading! Oh, quitando snaggling, I've seen worse Reloading Goddammit, I'm down! Help me! You're gonna make it? Oh, shit! Hell, you're fine Thanks, thanks a lot Cover me! Torcer pra não ter o tanque, né? This is all gonna be over soon! Grenade! Help! Help! Goddammit, I'm down! Help! I'm down! Reloading! Someone help! People, I need some help! Are you okay? Guys, over here! I could use a hand! Help me! These are the magna, right? Come on, Mary, look at me! No, no, no! Help, people! I'm gonna be okay! There's no magna! How bad are you? Most of this blood ain't mine! Up you go! Relax! I got you! I got you! Nice job! We got weapons over here! Someone's gonna need these! Come on! Jesus! I'm down! No! I'm down! Can you make it? I'm gonna miss you! Guys, use your hand! I'm not really, really, totally... I'm down! I'm down! We won't find you some first aid Oh damn it! You're in real bad shape kid If we don't find you some first aid You're not gonna survive another hit I owe you I go down again and I'm dead Weapons over here Ammo over here Reloading Tem um galão e do lado da munição Go on and head out We're ready Ammo here Old man Use your health kit Okay We gotta hold out until the rescue boat gets here Reloading This is gonna be good Ah Sweet shot Geraldo! Look out! Grenade! Yeah Jockey Reloading Vixi... Dois neil é Dois charges Oh! Nice shot! Drukele Smoker não fez barulho né cara Ah No No I shouldn't 18 I'm sorry To be able to If not We can do it 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 Ele colocou na minha sombra, ele caiu para a esquerda, de novo, como sério. Como esse bicho, ele colocou na vertical, tá? Ele colocou um bar, ele colocou o fogo dele, viu? Ih, ele colocou água. Alguém! Help me! Ammo aqui! Help me! I need some help! Fire in the hole! This is full now. Uh, um! Get up, Lewis! Oh, sure, yeah, guys! Chis! You got the good one! Reloading! You got it! Eu não sei se aparece Smoker lá, mas eu to com pouca munita. Eu não sei se aparece com o balão. Mata logo aqui. Eu não me enganei por essa coisa! Ele está devendo! Ele está devendo! Ele está devendo! Não! 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 Me? Caralho! Caralho! Eu tenho um heal! Eu acho que ia ficar um tempo baixo ou alto, quer dizer, cara? Mas não tenho tempo lá! Sim, mas é só alto! O que? Não! Um golpe, vamos lá! Tchau! Cromper! O que é uma garota que você tiver aqui? Ok, pessoal, estamos quase lá. Vamos continuar indo. O que é isso? O que é isso? Se tiver alguém lá fora, isso é John e Amanda Slater. Nós somos uma pequena pesquisa de pesquisa de pesquisa. Vamos lá. 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 Ai, tem arma aqui. Estou aqui! Olá? Olá! Estamos indo para o ônibus! Tem um desfibre ali perto dos kits. Se o cara fica aqui, Cleanto, o smoker não puxa onde você está aí, tá ligado? Que todas as vezes eles vieram me puxar aqui. Eu quero que tem os zumbizinhos aqui, você acaba tão focado na frente que esquece os dos daqui. Não, por isso que eu estava ali. É só você ficar pulando ali, tá ligado? Igual o Super Mario que você mata. Ah, eu sei. Não! Como é que esse bicho está pulando aqui? Ele pulou da água reto, cara. É, ele pulou reto. Está pulando 90 grados. Parece um smoker ali. Eu estou voando lá, cara! Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Quero que ele me at CAMINA vai. Isso é um irmão pra cima. Eu estou com certeza. Ah, os Smokes não atacaram, que vai nem morrer. Ah, você é um idiota. Ah, os Smokes não atacaram. O que é que ele entrou lá? Aqui da guardaça para o Small Order, gente, mesmo. Como é que é a esquerda? Aqui, aqui! Aqui, aqui! Ah, vocês indo para a água, claro que ele vai para a água, né? Aí ele rapazou a chuva da nossa parte. Ele está subindo na escada. Começa, comece! Começa! Começa! Estou subindo! Me ajuda! Começa no ar! Ah, Charles! Vamos pegar! 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 Ele vai morrer! Não, não. Não, não. Vai dar uma hora de campanha mais ou menos cara. Ah, bota os foguetes, mas veja se não vai para a água, se não o bicho apaga, ele demora mais para morrer. Ah, bota os foguetes, mas veja se não vai para a água. Ah, bota os foguetes, mas veja se não vai para a água. Ah, bota os foguetes, mas veja se não vai para a água. Ah, bota os foguetes, mas veja se não vai para a água. Não! Relaxa, contesta! Eu não quero que você esteja! Eu não quero que você esteja! Ah! 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 Eu pulei! Todo mundo ficou! Que porra é essa, cara? Olha isso! Cara, eu jogo tão pouco oficial que eu nem sabia desse bug aí! Sempre foi assim! Quase sempre, né? Às vezes o barco leva! Eu tenho quatro atos! Ah! Foi bom! Três stats só! Muito bom! Muito bom de novo! Parabéns, time! Agora já deu por hoje! Ó! Amanhã... Amanhã vamos bater o Yama! Yama vocês dois conhecem, né? Já jogaram, né? Então é bom! Amanhã a gente joga lá Yama! Eu não joguei o ultimo mapa dele! Eu travei naquele mapa que você pega um bondinho e manda um pedacinho, tá ligado? Então pronto! Tô ultimo mapa é bobagem! Não, não! Beleza! Eu já tenho baixado aqui, já é o Yama! Não entendi! Eu vou dar uma olhada... É! Faça isso, faça! Pega os beijos lá! Porque se perde é muito fácil! É o que? É Radiate, Yama! É Radiate, Yama! É! 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 É!